E aí galera, hoje estou aqui no Prefine, como vocês podem ver aí, e hoje eu vou jogar aqui no modo aqui Contra Squad, certo? Então bora lá hein galera, vou começar aqui, tomara que eu não jogo muito ruim, tá? Primeira partida aí do dia aí, não é uma partida não né, acho que é a quinta partida, sei lá, quarta? Certo, então bora lá ver se eu vou jogar bem ou ruim. Eu acho que eu vou jogar só uma partida só, tá galera, mesmo que eu jogue ruim, assim, eu vou jogar só uma partida só, certo? Mas beleza. É assim que o valor aí eu achei top, hein, tipo assim, todas as skins. A que eu achei mais feia foi aquela lá, a segunda que tem, sabe? Aquela feia eu achei mais feia. Mas beleza, já comprei aqui, agente 18 aqui, e é um pouquinho arriscado, porque acho que tipo, se a gente perder, a gente vai ficar com menos dinheiro, né? Mas, faz algo aqui. Ai galera, e tipo, tá em sessão de chuva ainda, por causa que... Eu tô gravando esse vídeo aqui após o outro, não, hoje não, né? Um pouco depois do outro vídeo. Certo? Então é isso. Tá em cima da casa? Nossa, nossa, que isso? O cara tá com ele, sinceramente. Bora finalizar aqui? Nível 2 aqui já. Aqui tinha o médico. Tem mais 3 ainda, viu? Tem mais 3 ainda, viu? O que é isso? Agora só mais 2. Ó, entrou ali. Deixa eu ver aqui, relaxar um kit aqui rapidão. Pra gente ficar full. Oxi! Tem um cara aqui? Bora já finalizar ele aqui? Mais um cara, eu acho que ele tá aqui, sinceramente. Eu vi alguma coisa aqui. Sabia? Ah não, me deu um capa, hein? Pode vir, povo. Tá em cima da casa, me salva, me salva, me salva. Isso! Obrigadão. Conseguimos. Certo, agora eu vou pegar agora o que? É só dar 12 aqui. Por quê? Eu sou muito bom de 12? Não, na maior parte isso é um pouco ruim. Pelo menos aqui, né? No Call of Duty sim, eu sou bom de 12. Mas, nesse jogo aqui, eu sou ruimzinho. Certo? E o Bank agora eu vou ter que roxar. Eu vou ter que gastar essa linha dele aqui, por causa que, né? Se alguma coisa pra mim me der tiro de longe. Pelo menos isso. Se tu agora é só congelo, hein? Nossa! Tem um cara aqui. Aponta a cara aí. Ela nem tirou a certo nesse cara. Vê se pode, galera. Eu sou muito bom de 12. Fiquei só com um de vida. Nossa, agora que eu fui ver. Mas deixa agora eu vou falar. Hum. Conseguimos ali. Derrotar o nosso time inimigo. Ai, ai. Tá, agora eu vou pegar... Agora o quê? Não, não tem nada de bom. Mas acho que eu vou pegar agora essa P90 aqui, hein? Me arrependi de ter pegado essa... 12. A P90, ele é bom por causa que ela é de longe, né? Tipo, se tem um, você dá tirando... Tipo, assim, não é que não tem como. Mas, tipo... Ela acerta de longe, né? E... Não, não. Ela tem um alcance maior, né? E também é boa de perto. Nossa, o que esses caras estão fazendo? Eu vou aqui, ó. Já vi. Já vi! Esse cara, ó. Não. Nossa. Ah, não. Tá de sacanagem, seu elfo. Cara chato. Não gosto de jogar de 12, hein? Resumir isso agora. Pode não, confie se é agora. Certo, tem só mais um cara vivo. Mas de boa pro nosso time. Eles são bem bons, né? Eu tô aqui, só com dois kills só. Preciso jogar melhor, hein? Sempre que é fazendo graça. Eles me diz que não jogaram de 12. E roxando nos caras. Aquele cara lá de 12 que ainda tá vivo ainda. Sério. Vai morrer. Isso aí, hein, time. Jogou bem. Agora a gente só vai ter que vencer mais uma vez, certo? E agora eu vou pegar agora com a arma, com a arma. Vai ser a P90. Que novidade foi essa? E eu tô muito ruim. Eu deveria ter comprado coletes nesse derrubo. Só que eu morri um monte de vez. Isso dificultou um pouco. Bora pegar, né? O cara deu aqui pra gente aqui. Até que eu vou querer secar no metade aqui sem nada. Certo, agora é boa a linha, galera. Tentar evoluir a nossa skin para... Mostra que leg fez. Para 3, né? Pra você que não sabe essa skin que tem como a gente evoluir lá no decorrer da partida. Os caras aqui sabem o que faz. Como? Meu Deus. Jogou em jogar gelo, por favor? Alguém me salva? Por favor, teteto. Sei lá. Me salva aqui. Obrigado, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá complicado, mas pior? Não sei. Bom, a gente tá o quê? Perdendo. É problema, mas a gente só tem que vencer mais uma só. Então tá tudo de boa. Bora lá, hein? Bom, ninguém me viu até agora. Isso é bom. Certo, cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara, cadê os caras, cadê os caras? Eu sempre morro só com cheiro, porque os caras me dão só uns capas, assim, e eu já morro. Que coisa chata. Só mais dois, hein? Deve ser aquele alfa lá. Não, que tá com um skin de alfa, não, porque é a verdade. Sei lá do que aquele skin. Dessa vez não foi, hein, cara. Nossa, que lindo. Eu não sei, ó, calma aí. Vencemos, meu Deus do céu. Então, esse foi o meu vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e tchau. Certo? E aí E aí